O impeachment é um dispositivo que está na Constituição, mas para que seja legalmente jurídico, precisa ter um fato que o justifique. Os decretos orçamentários foram legais e todos sabem disso. Não tenho dúvida alguma de que a argumentação das pedaladas fiscais para o impeachment da presidenta Dilma é totalmente inconsistente.